Oi perfeitas, tudo bem com vocês? Gente, olha onde eu estou, estou bem distante de vocês porque eu estou, ó gente Eu cheguei quase agora, eu fui no Brasil, fui na 25, por que Paula novamente? Porque eu estou viciada, gente, porque é um vício, é pior que droga Então, se você for lá amiga, você que falou que na sua cidade o cinto custa 40 reais Você vai ficar viciada, amor, porque realmente é um vício Eu fui lá para ver, comprar umas lembrancinhas de dia das crianças, para as minhas filhas, né? E fui lá passear e tal, ai gente, eu estou acabada, estou muito cansada Então vamos lá, as nossas comprinhas, eu comprei coisas no Brás e coisas na 25, tá bom? Eu gastei nessas comprinhas em torno de 350 reais, não, uns 300 reais nessas daqui, ok? Vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei, então vem comigo Olha que amor, olha que fofura, gente Eu comprei esse urso para dormir com a Miria, porque a Miria tem medo de dormir sozinha Aí eu comprei esse ursinho para a Miria, olha que lindo Eu paguei nele 32 reais, gente E a loja que eu comprei, deixa eu falar para vocês Foi, não tem o nome da loja Não sei o nome da loja, porque a loja acho que é Miss Presente, alguma coisa assim E olha que coisa mais linda esse urso Ele vai ficar sentado aqui, ó Sim! A Miria está aqui, gente, ó Miria! Porque senão vai ser visualizado no vídeo Aí eu comprei Para a Miria e para a Isabela Para as ruas brincarem A Isabela está com 11 anos para fazer 12 Não está muito curtindo esse negócio de brincadeira Né? Mas olha que legal, gente Faguei 20 reais Aquelas coisas que se aperta E toca musiquinha E vem com duas Olha, gente Que legal Tá vendo? Vem duas bombinhas E... Toca musiquinha Eu achei o máximo Para a Miria brincar, né, Miria? Aí, acho que foi nessa loja Foi nessa loja Eu comprei presentes Para professoras É... Que no caso Eu comprei A Claudete pediu para mim comprar para ela Eu comprei Vou mostrar as copinhas da Claudete Comprei dois copinhos Porque a Claudete falou que parece que era um aniversário De... Não sei Precisava de dois presentes Então eu comprei Dois copinhos assim, ó Dois copinhos Esses dois eu comprei para a Claudete, ó Isso aqui é diferente É laranjinha Isso aqui é as comprinhas da Claudete Aí eu comprei esse daqui Para as meninas Minhas filhas, né Não... Mas tomarem Qualquer uma toma É muito bonitinho Eu vou abrir para vocês Verem, gente Ó Eu também tenho uma caneta Que legal Olha Que fofo Dois copinhos fofos assim, ó Por dez reais Uma graça Na rua 25 mesmo Então aqui é borrachinha Não é plástico Aí, gente Deixa eu mostrar para vocês uma coisa Eu estava procurando Uns ganchinhos Para colocar na parede Para pendurar as minhas bolsas E eu não encontrava nada Na minha cidade Até falei com o amor Comprar puxadores De bolinha Para colocar Aí eu estava lá nessa loja, gente E eu encontrei Esses ganchinhos Ganchos De madeira Perfeito Para pendurar as minhas bolsas Olha isso aqui Quatro desse aqui, gente Por cinco reais Quatro desses ganchinhos Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha Quatro por cinco, gente Ó Eu vou abrir Um para vocês verem Como que é Vou colocar tudo ali atrás Vai ficar lindo Olha isso aqui, gente Que amor Ó Quatro ganchinhos desse Vou colocar um dentro do meu armário Né? Para colocar Não, dentro do meu armário Eu não vou porque Tenho que furar Mas eu vou colocar ali Atrás da porta Num vlog Eu mostro para vocês Como vai ficar Para pendurar as minhas bolsas Eu tipo Nem amei, né, gente? Amei demais Aí comprei também Nessa loja Duas bolsinhas Uma é da Claudete E a outra é minha Duas bolsinhas Portas níquel Ó Tá? Olha que fofo, gente Foi duas por cinco reais Isso foi o que eu comprei Agora O que é que é que bebeu Vou mostrar para vocês O que eu comprei Deixa ele aqui, ó O que eu comprei no braço Eu comprei Esse shorts Lindo Eu amei Esse shorts aqui Eu paguei nele Quinze reais Foi quinze Foi quinze reais Ó Aqui a marra Tá super em alta Short pra mim Porque tá fazendo Muito calor na minha cidade E Tipo assim, né? Comprei uma blusinha Pra Isa Me poupe Nos poupe Se poupe Né? Porque a Isa é bem assim Sabe, gente? Me poupe Nos poupe Ele é licorne Se poupe Paguei nessa blusinha Dez reais, tá? Aí Comprei Uma blusinha pra mim Linda Olha Que bonita Vocês vão olhar assim Não tá entendendo Mas ele é linda Deixa aqui Aí Deixa eu ver mais O que eu comprei Ah, esses shorts aqui Eu comprei um vestido Da outra vez Gente E eu não gostei Aí eu fui lá Troquei Peguei esses shorts aqui Eu espero que Fique bom, né? Tá? Lá Minha filha Isso aqui é febre Todo canto Você vê shorts assim Peguei um vestido Peguei esse Que estão usando um vestido Ela é bem Com bastante Lycra Eu acredito Que vai entrar Nessa menina Coxuda Ela acha que ela é muito magra Mas não, gente Ela tem pernão Bundão Vou mostrar outra coisa pra vocês Ah, a professora da Miria Ela está grávida Então Eu comprei esse aqui pra Miria De presente pro bebê dela Porque como é dia dos professores Lógico que vocês vão ver esse vídeo depois Ela pediu presentinho pro bebê Daí eu comprei esse aqui Pra ela dar Pra professora dela E a mesma professora dela É a professora da Júlia Aí eu trouxe Uma roupinha também Pra menina da Claudete dar Ó Que a gente não sabe o sexo Do bebê Mas isso aqui é tipo unisex Ahm Ah tá Tinha até me esquecido Isso aqui Comprei uma calça Desse tecido assim Bem molinho Que Ah, é uma delícia Usar isso aqui Eu paguei nessa calça R$25 Foi R$25 É também Febre lá Tá, gente Pra onde você olha Você vê essas calças Isso aqui eu comprei pra mim Comprei uns shortinhos Pra Pietra Não sei se vai servir E se não servir Eu vou ver Pra quem que eu dou Porque Não vou poder trocar Porque esse daqui Não tem troca Porque ele estava em promoção De R$30 R$35 Ele estava por R$15 Ó E ele é todo destruidinho Lindo, ó Com taxinha E comprei Cintos Não comprei muita coisa De blusinha Porque no outro vídeo De R$5 O resto vocês viram tanto De cropped Que eu comprei Tem blusinhas Pra elas Porque elas vão ficar Sem saber o que fazer Aquelas blusinhas Durante um bom tempo Aí eu comprei Uma argola gigante Que a Pietra chama De aro de bicicleta Aro de bike Eu não comprei Eu não comprei pra Nicole Porque a Nicole tem alergia Você pode usar prata Ou brinquinho anti-alérgico Comprei um kitzinho de colar Eu já tenho um Mas eu achei esse Tão bonito que tenho Kitzinho de colar Vou colocar na loja Esse daqui eu vou colocar na loja Gente, ele é lindo Vai lá pra loja E comprei Mais uma argola De bolinha Assim, ó De bolas Bem diferente Esse negócio de bola Primavera Verão Filha É o que vai pegar É o que vai pegar Comprei esses dois cintos Que tá agora também É Que vai vir aí na estação Primavera Verão Que eles são assim, ó Transparente, tá? 2 por 15 Esse cinto aqui Vai ser febre, tá? Amigas Já avisando pra vocês aí Que gostam de modinha Com certeza Você vai ver esse cinto aqui Bem caro na sua cidade Só que ele custa 2 por 15 reais Tá? E eles são uma gracinha, ó Eles são transparentes no meio, ó Vocês estão vendo, gente? Transparente Aí Isso aqui eu não posso mostrar Porque é parte íntima Peças íntimas Aí eu fui lá na Souza Biju E comprei duas coisas Comprei só algumas coisinhas lá Comprei esses cílios Tipo Bafo pra Pietro usar Espero que ela goste Porque ela é bem chata pra cílios Esse daqui Eu paguei 6,60 nele Ele é muito grande Muito assim Só que ele é do tipo Que ela gosta Base transparente Todos trançadinhos Bem boneca Pra ela arrasar Com o demorado E comprei uma base Mais da Louis Ancy Porque a minha base acabou Então Não tinha na Ruby Rose Acabei comprando Da Louis Ancy Paguei 6,20 Não sei se é boa Mas enfim Vamos testar Então é isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de comprinha Se você gostou Não esquece De positivar esse vídeo Que eu volto com mais vídeos assim Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau